Adorado e saudade E saudade E saudade E saudade Existe o teu não cérebro E a lembra do papel do torre Aleluia! 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 É a luta sem lugar Esse é o meu pai E o meu pai Aleluia! Aleluia! Jeová Deus te brinda Que me faz Jeová Deus te faz Deus te faz Se eu gostar A vida Que me faz Se eu gostar Que me faz Se eu gostar Que me faz Nossos meus filhos Só me faz Se eu gostar Se eu gostar Mas eu gostei Eu gostei Deixando o Senhor, o meu Deus em proteção Ele faz o que Ele quer Soberano e morre até o fim Só é a luz a sentar Este amor é paz e não abri Ele faz o que Ele quer 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 Amém. Amém. Amém.